salve galera temos aí três hastes de metal trançada arame arame liso número 16 isso aí dá pra fazer um suporte de celular que normalmente você compra na internet por um valor não é muito caro, mas quando vem o frete vai ficar caro, você vai precisar de um alicate vai precisar de três metros de arame liso, já dá pra fazer se tiver quatro metros, você vai fazer um suporte melhor, maior você vai trançar, não tá reto mas depois a gente endireita ele e vai ficar bem bacana tem um menor dois maiores a gente faz os ganchos maiores da frente que vai segurar melhor abraçar melhor o celular e o de trás vai fazer apenas uma escora do celular tem um passador de fio ali até entendeu após cinco minutos galera torcendo o metal já conferiu dá pra ver aqui dá pra conferir uma base bem forte três arames que já estavam trançado trançado dois arames trançando no do meio ficou bem resistente aqui vai a parte que eu vou ajustar ainda que vai ser colocado o celular entendeu a base o encaixe pra câmera o celular dá pra ajustar com a mão esse aqui ficou mais fino é importante aquela perna menor fica mais menos trançada que ela fica mais maleável de mexer do que as outras e cá embaixo dá pra fazer uma base redonda ou um tripé mesmo convencional eu vou fazer aqui agora que vai dar pra dar um apoio bem consistente vai ficar um item bom não cai sem chance de cair com o peso celular esse suporte do modo que tá já aguenta o peso do celular eu fiz um o passador aqui ó passei por dentro dentro dessa argola aqui deixei a base de uns 15 centímetros sem enroscar na haste principal ele tá com um tamanho aqui de 20 centímetros de altura gastei em média 3 metros de arame liso peguei as 3 pernas e liguei as outras fazendo uma base mais sólida aqui em cima tem os braços da direita e esquerda e o que escora atrás dá pra colocar o celular tanto escorado nos 3 sem ter nada na frente pra tampar a câmera na hora de filmar ou você pode ajustar pegar o alicate torcer pra lá pra cá e colocar a base duas pra trás uma pra frente pra fixar o celular no meio né pronto ele vai trepidar um pouco porque ainda tá sem a borracha aqui vou colocar amanhã uma fita isolante de alta fusão para o metal não arranhar a tela do celular a película e também pra dar uma base mais aderente na mesa eu vou passar fita isolante de alta fusão ali e no meio eu vou encapar vou fazer um negócio pra ficar bonito também pra ficar profissional não parecer um negócio muito amador então galera o último passo é passar fita isolante de alta fusão que aí vai dar uma base boa ali na parte de baixo pra não escorregar não cair com o peso celular porque a peça ficou até bem leve ou se você não tiver que ela é mais cara um pouco fita isolante de alta fusão usa fita isolante comum só pra dar ficar melhor mais funcional e aqui também pra não arranhar o celular na parte de cima aqui já tá pronto o suporte dá pra ver eu passei a fita isolante na base pra não escorregar mais aderência passei aqui também pra não arranhar o celular pra ficar mais certinho eu joguei os três braços pra trás e dá pra encaixar o celular ali ó ficou top quando bota o peso celular ele abaixa um pouquinho porque aqui ele ficou mais alto já fiz de propósito aqui embaixo ele tá elevado e não tá encostando no chão o centro vou usar aqui a calculadora científica pra fingir que é um celular porque o celular tá na mão três apoios se quiser abrir mais pros lados colocar dois pra frente um pra trás fazer do jeito que quiser é arame é só entortar pegar um alicate ou com a força da mão mesmo dá pra colocar do jeito que quiser e fica a dica gastei menos de um real e trinta de fita arame eu já tinha em casa então saiu pra mim no custo de um e trinta esse suporte celular qualquer suporte que você vá comprar custa mais de dezoito reais vinte reais no mínimo pela internet ainda tem um frete se eu fosse contar o arame e a fita ia sair menos de três reais de qualquer forma bem menos usei três metros três metros e meio de arame apenas